Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante este ano temos como que um cenário, um pano de fundo que aqui é representado pelo nosso cenário 17º Congresso Eucarístico Nacional É o clima que nós vivemos em nossa igreja de Belém durante este ano Nós temos na igreja inteira o grande apelo chamado Jubileu da Misericórdia convocado pelo Papa Francisco ano de reconciliação ano de paz de contato com a misericórdia de Deus Que bom poder experimentar essas coisas juntos em comunidade de igreja Nós estamos vivendo a preparação do Congresso estamos vivendo o Jubileu da Misericórdia e agora vamos chegar bem pertinho vivemos a quaresma todos os anos quaresma, campanha da fraternidade todos os apelos de Deus É claro que a igreja fala e eu sempre falo de vida nova vida diferente vida na graça de Deus E aí nós estamos procurando em alguns dos nossos programas responder a essa pergunta como viveremos essa vida nova Eu busquei a palavra de São Paulo a palavra de São Paulo na carta aos Efésios capítulo 5 anteriormente já tínhamos meditado sobre algumas partes do capítulo 4 da carta aos Efésios e também já tínhamos visitado os atos dos apóstolos Apóstolo São Paulo diz assim Sede imitadores de Deus como filhos queridos A nossa certeza a nossa formação o nosso conhecimento devem ser buscados no céu Diz o apóstolo Vivei no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave ou dor E aí ele começa a entrar em detalhes de algumas coisas que devem caracterizar a nossa vida cristã Acompanhemos A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós como convém a santos Se nós pensarmos a atualidade e a força dessas palavras e perceber como a imoralidade sexual e aqui eu devo dizer uma coisa de vez em quando a gente escuta pessoas dizendo assim a igreja é conservadora quando pede um comportamento sexual adequado segundo a palavra de Deus basta ver os resultados de uma imoralidade que se espalha terrivelmente Eu gostei muito porque nesses dias eu vi uma estatística de uma consulta que foi feita a respeito do aborto E perceberam graças a Deus que a maior parte da população brasileira é contra o aborto que alguns gostariam de utilizar como meios para a questão da microcefalia Como se aquele que tem um cérebro de medidas menores fosse menos digno Eu é que sei quando eu imponho as mãos sobre as pessoas por exemplo na crisma Acho que vocês sabem que existem muitas situações quando as pessoas foram subnutridas ou desnutridas sabemos que existem muitas situações em que o próprio cérebro não se desenvolve adequadamente No entanto essas pessoas nunca deixaram de ter a sua dignidade E eu conheço gente que passou por situações tão difíceis inclusive com sequelas físicas e no entanto com uma imensa força de vontade com a graça de Deus essas pessoas foram adiante Não precisamos buscar saídas que sejam inadequadas em relação a nossa vida cristã Outra proposta de São Paulo extremamente atual Nada de palavrões ou conversas ou conversas tolas nem de piadas de mau gosto Meu Deus como se desrespeitam as pessoas com piadas Como a pessoa tem como dizia minha mãe boca suja com os palavrões São Paulo diz são coisas inconvenientes entregai-vos antes disso a ação de graças e a palavra forte de São Paulo que cai bem certos nenhum libertino ou impuro ou ganancioso que é uma uma idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus pensar que eram os primeiros tempos do cristianismo e o fato de São Paulo escrever dessa forma mostra que os problemas já existiam naquele tempo que ninguém vos iluda diz o apóstolo com palavras fúteis é isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes não sejais cúmplices dos rebeldes outrora eram estrevas diz o apóstolo mas agora sois luz do Senhor mais adiante ele diz discernia o que agrada ao Senhor e não tomeis parte nas obras estériis das trevas mas pelo contrário denunciai-as o que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo continua sendo verdadeiro isso aqui o que se faz na escuridão o que se faz escondido não só o fato de por exemplo nas noites as pessoas roubarem umas das outras mas também o mundo de desonestidade de impureza que se realiza por aí no entanto tudo o que é denunciado é manifestado pela luz e isso porque se diz na escritura desperta tu que dormes levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará mais adiante nós estamos falando de vida nova diz o apóstolo não vos embriagueis com vinho pois isso leva ao descontrole vocês já observaram como estatísticas mostram que crianças e adolescentes já estão viciadas em bebida e que dizer da droga não vos embriagueis com vinho continua São Paulo mas enchei-vos do Espírito entoai juntos salmos hinos e cânticos espirituais cantai e salmodei ao Senhor de todo o coração sempre em todas as coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo rendei graças a Deus que é Pai são detalhes da vida cristã a ser levada adiante por cada um de nós sem exceção aí nascem algumas observações não seria interessante durante esses dias de quaresma e é bom observarmos que nós estamos no tempo adequado para buscar o sacramento da penitência não seria uma boa ideia cada um de nós procurar um sacerdote fazer uma boa revisão de vida eu quase não passo um dia da minha vida sem atender alguém em confissão as pessoas procuram eu tenho encontrado jovens e adultos crianças tanta gente que busca o sacramento da penitência que acredita e quer receber a graça de Deus uma boa revisão de vida outra coisa que pode ajudar quando a gente vê pessoas que estão vivendo uma vida bonita uma vida séria pura admirável vocês sabem que por graça de Deus eu tenho muitos contatos com a juventude pensem o que aconteceu no último domingo nessa jornada vocacional de nossa arquidiocese quantos jovens conversaram comigo e posso dizer a todos muitas vezes eu ficava extasiado admirado ao ver um rapaz uma moça tão jovens eu ficava pensando assim parece uma flor bonita no meio do pântano experiência de seriedade de pureza de busca da palavra de Deus de oração se existem muitos problemas e certamente nós os conhecemos mas existe muita gente boa muita gente querendo viver uma vida exemplar quando eu encontro e não são poucos os casos que tem se aproximado de mim para dialogar quando encontro por exemplo casais de namorados rapazes e moças às vezes muito jovens mas que fazem um esforço na busca de um amor santo um amor puro em vista do matrimônio quando tantas pessoas falam que a virgindade fica jogada fora eu tenho experimentado a alegria de acompanhar casais de namorados que chegam virgens ao casamento o que? você pode me perguntar é verdade não se trata de colocar em público a vida dessas pessoas até porque infelizmente elas acabam incompreendidas mas se trata de dizer com muita coragem não é impossível ser santo não é impossível ser melhor não é impossível ser mais puro não é impossível viver a vida nova do cristão esse é o apelo que faço hoje permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã de amanhã para depois de sexta para sábado temos uma iniciativa que se espalha pelo mundo inteiro o convite do Papa Francisco todos os anos de sexta para sábado da véspera do quarto domingo da quaresma há um convite propriamente quaresmal de oração de penitência que se chama 24 horas para o Senhor procurem sua paróquia as iniciativas que são tomadas muitas paróquias estão fazendo 24 horas de adoração eucarística outras fazem um horário menor outras tomam iniciativas diferentes amanhã sexta-feira celebrarei a Santa Missa às 18 horas na Basílica Santuário de Nazaré dentro deste clima das 24 horas para o Senhor e depois a noite inteira e o outro dia intercalando com as missas é claro nós temos a adoração eucarística celebrarei a Santa Missa depois às 22 horas na Catedral da Sé onde também acontecerá a adoração durante todo este tempo Donineu celebrará a Santa Missa às 20 horas às 20 horas na Igreja das Mercês dessa forma nós bispos participamos de três dos muitos polos nos quais se realiza essa iniciativa 24 horas para o Senhor convite a que todos vocês participem tire um tempo para ir à sua paróquia para participar deste evento de tal forma que nós tenhamos em todas as paróquias as 24 horas intensas de adoração de oração pelo mundo e de oração pela Igreja pela paz pela conversão começando de nós mesmos e pela conversão de todos a nosso Senhor Jesus Cristo um grande abraço para o novo bispo Dom João Muniz que é o novo bispo da Apelasia do Xingu depois de amanhã Donineu e eu e também com tantos outros bispos iremos a São Luís do Maranhão para a ordenação deste novo bispo quem vai presidir a ordenação é Dom Erwin Kreutler que até agora era bispo prelado do Xingu o primeiro consagrante é o arcibispo de São Luís franciscano como o novo bispo o segundo consagrante é Deon Leonardo que é bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB e depois todos os outros bispos presentes como acontece nas várias ordenações episcopais todos os bispos ordenam acolhem no colégio episcopal o novo bispo eleito e depois no dia 3 de abril eu irei a Altamira para na função de arcibispo metropolitano de Belém entregar a apelazia do Xingu ao novo bispo e o faço com muita alegria com muita disposição e peço a todos vocês que rezem agradecendo a Deus e também pedindo pelo novo bispo que entra neste grupo de serviços nesse colégio episcopal da nossa região e agora as perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira delas é de irmã Samara irmã legionária da legião de Nossa Senhora Rainha dos Corações eu gostaria de saber de Dom Alberto a questão do congresso eucarístico como é que está sendo trabalhado nas famílias a evangelização nas paróquias como é que está acontecendo tudo isso o processo Mãe Samara nós fizemos um ano eucarístico certamente você acompanhou todas as paróquias e as regiões episcopais realizaram o ano eucarístico com semanas eucarísticas missionárias com grandes frutos nós publicamos em tempo adequado o texto base que é o texto teológico pastoral e espiritual do congresso eucarístico nacional que aliás já está espalhado por todo o nosso país e a repercussão é muito positiva as pessoas que leem tem contato com esse texto sentem que ele dá o conteúdo do congresso eucarístico nós estamos nos preparando com as inscrições das pessoas com o voluntariado com as comissões que trabalham pelo congresso eucarístico nacional e o grande convite durante aquela semana do dia 15 até o dia 21 as nossas cidades da grande Belém da nossa arquidiocese todas estarão voltadas para o congresso eucarístico nacional pense em irmã Samara quando uma região por exemplo região menino Deus o tema da terça-feira do congresso é catequese e eucaristia o que as comissões estão trabalhando e preparando com muita seriedade então é um grande mutirão espalhado por todos os lados todos os lados para as pessoas prepararem bem a realização do congresso eucarístico nacional peço irmã que você e outras pessoas nos ajudem a estimular as pessoas a baixar o aplicativo do congresso eucarístico sem c e n 2016 ou entrar no site do congresso que ali existem textos artigos que são escritos e as pessoas podem participar e podem se preparar muito bem graças a Deus pergunta agora de Antônio Elânio do seminário dos Barnabitas eu gostaria de saber o que que a missão Belém nos proporciona com a evangelização nas casas muito bem muito obrigado Antônio Elânio a experiência nossa do Belém em missão certamente você se referia a isso quando você fala missão Belém trata-se de uma instituição uma nova comunidade que dá uma assistência muito forte aos mais pobres aqueles que vem população de rua atualmente na casa da missão Belém são 140 pessoas que estão ali acolhidas mas certamente você se referiu ao Belém em missão uma experiência importantíssima para todos nós porque visa a criação de comunidades neste primeiro semestre depois dos vários anos do Belém em missão nós agora estamos fazendo os encontros de formação dos ministros da palavra que cuidarão dessas várias novas comunidades que nascem nas paróquias especialmente nas áreas mais distantes é o que nós estamos fazendo justamente em função da evangelização através das visitas nas casas dos eventos de formação dos eventos missionários perguntas a pergunta agora é de Daniele Vieira da comunidade doce mãe de Deus Dom Alberto, de que maneira os jovens podem ajudar no congresso eucarístico? Muito bem, a pergunta agora foi a do Gabriel Miranda depois nós vamos ver a pergunta da Daniele Vieira da comunidade doce mãe de Deus Gabriel, acólito, aí na paróquia São João Batista em Nossa Senhora das Graças uma pessoa muito engajada um abraço Gabriel, muito obrigado foi muito bom encontrá-lo no último domingo lá na jornada vocacional sem a juventude, como seria o congresso eucarístico nacional? você viu como as pessoas na jornada vocacional estavam lá buscando se inscrever como voluntários? eu dizia para os jovens que ali estavam o quanto era importante tê-los como voluntários nós precisaríamos de voluntários para acolher as pessoas que vêm de fora para estar ali ajudando na entrada do mangueirão no hangar na catedral lá no portal da Amazônia e nós teremos muitas atividades e eu tenho a certeza de que o dia 11 de março que vai ser o dia do voluntariado do congresso eucarístico teremos uma boa resposta especialmente da juventude e agora sim Daniela Vieira da comunidade doce mãe de Deus eu gostaria de saber de Dom Humberto como está sendo hoje trabalhado a questão da juventude neste tempo de quaresma muito obrigado Daniela pela sua pergunta uma grande mostra da nossa atenção com a juventude durante a quaresma é que é justamente durante a quaresma que cada ano realizamos esta jornada vocacional que aconteceu no último domingo porque nós queremos que a juventude tome decisão tome posição diante de nosso Senhor Jesus Cristo tomar posição diante de nosso Senhor Jesus Cristo tem o nome de vocação vocação cristã vocação a uma humanidade purificada, santificada vocação a um serviço na vida da igreja este é o convite importantíssimo e bonito para a juventude e queremos que dessa forma a nossa juventude participe e se envolva durante a quaresma e é claro o convite a conversão a mudança de vida a participação na igreja é para todos nós crianças jovens adultos pessoas casadas pessoas consagradas todos nós precisamos dar essa resposta caríssimo irmão caríssima irmã desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém a bênção de Deus 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 a bênção de Deus